Oi pessoal, vamos ver aqui, eu vou colocar a doutora Andréia Freitas. Andréia, eu acho que tu tem que te convidar, senão eu não consigo aqui. Andréia. Andréia, fala Nando, beleza Vaquim, tranquilo meu irmão, tô achando estranho aqui Fernando, tá aqui assistindo essa live, essa live é pra quem quer ter filho, cara, não quero dizer nada não, né, não é só pra quem quer ter filho. Opa! E aí? Pronto! Nossa, tô toda arrumada, voltada da igreja, já toda trabalhada de Mallorca. Na verdade eu já acordo assim de batom vermelho, sabe, é super natural. É, eu tô vendo aqui. E eu tô aqui, um bonezinho, já tava dando uma treinadinha agora aqui, que é o horário que me resta, na semana foi difícil, então... Então, quando você me convidou pra fazer a live no domingo, eu pensei assim, poxa, mas nem é um dia ótimo, porque eu volto da igreja, né, eu chego em casa normalmente às 20. Depois eu falei, não, eu acho que vai ser ótimo, porque eu já chego assim com a cara mais arrumadinha, então foi bom, na verdade. Mas eu quero te agradecer, porque você tá com uma agenda, eu sei da sua agenda, né, melhor que ninguém. Coitado, só restou pra ele o domingo, porque tá trabalhando todo dia. Quando eu vi ontem você gravando curso online, eu falei, eu não acredito que o Vitor, no meio dessa confusão toda, ainda tá gravando curso online. Eu estava! Eu bloqueei o final de semana, isso é o problema, né, eu bloqueei o final de semana de julho, pensando em descansar um pouquinho, e pro acaso, né, se o Miguel nascer um pouco antes, eu tava aqui. E já tirei duas semanas sem nada aqui pra poder, né, parte fisiológica, não sabe quando vem, então, perto da data prevista. Só que daí o final de semana, como eu percebi que não ia ser o final de semana passado, eu falei, opa, deixa eu adiantar algumas coisas que eu tinha que fazer ao longo da vida. E aí vai, né, próximo final de semana eu vou botando coisa enquanto ele não vier. É, eu acho bom você tirar um tempinho pra descansar, sabe, porque suas noites não serão mais as mesmas, né. Olha, já me disseram isso, mas o André, tu sabe que teve um amigo meu, eu até tô pra apostar isso, o Roger, ele é personal trainer lá em Porto Alegre, ele é um amigão meu de anos atrás, e o Roger um dia, eu falando, ele feliz da vida, me comentando comigo, né, e ele tá com um bebê pequeno, e ele falou assim, bah, ô Vic, e eu brinquei com ele, tô preparado já pra diminuir o descanso e o sono. Ele falou, Vic, é meu apelido, todo mundo me conhece há mais tempo, né, eu vi, cara, cara, isso é tudo bobagem. Eu falei, uma bobagem, Roger, tá louco? E a personal tem um horário pesado, geralmente eles começam às 6 da manhã, vão até às 10 da noite, né. E ele falou, cara, não sei se tu lembra, lembra da época que a gente fazia uma noitada o tempo todo, acordava, trabalhava, não sei o quê? Porque, cara, se a gente aguentava a noitada, tu não vai aguentar teu filho, cara, um amor incondicional, uma outra coisa, então as pessoas reclamam muito, assustam, mas, cara, é isso, velho, a gente fazia isso antigamente, a gente envelheceu um pouco, mas é a mesma pegada, só que com motivação completamente diferente, né. Exatamente, e você sabe que foi muito legal você ter falado isso, porque a gente pode até entrar no assunto da live, né, a gente tá fazendo essa live aqui por dois motivos, acho que, na verdade, os dois se unem a um único motivo, né, o Vitor tá vivendo uma experiência, a experiência mais sonhada da sua vida, né, Vitor? Eu sou testemunha disso, de conhecer de antes, até da Camila, e eu realmente acredito que Deus tem o tempo certo pra tudo na nossa vida, e era pra ser dessa forma, e o Vitor tá num momento muito especial, e eu tô num momento de nascer um bebê meu, né, que é o Congresso Internacional de Nutrição Materno Infantil, e hoje, engraçado, Vitor, que eu tava aqui fazendo, ensaiando aqui, planejando o meu discurso de encerramento, enfim, e aí eu vi que de quando a gente lançou a Abrami pro Congresso, são nove meses, então parece que foi uma gestação mesmo, assim, de nascer um sonho, né, Vitor? Um sonho de todos nós, de ter uma entidade que nos represente, que pense na prevenção, de que pense não no adoecer pra tratar, de não deixar essas crianças no rumo que elas estão indo hoje, de tomar medicamento pra se concentrar, porque não tem condição de ficar mais sentado numa sala, claro que não estamos falando aqui de patologia, estamos falando de crianças que estão indo por um caminho que a gente sabe que poderia ser diferente. E aí o Vitor coincidiu de o Miguel, que é o nosso bebê aí, nosso bebê vai estar nascendo em qualquer momento, de agora pra frente, e talvez no Congresso, se for no Congresso, tá tudo certo, já combinei com a Érica e com o Domingos, digo, leva a Camila, porque tá tudo resolvido. Eu sou enfermeira obstétrica, então tá tudo certo, o Miguel, vamos ter, acho que seria até muito lindo. E aí eu me lembro que quando eu convidei o Vitor, na verdade eu nem cheguei a convidar o Vitor pra palestrar, eu falei pra ele, Vitor, a gente vai fazer o Congresso, mas o Miguel vai nascer nos dias do Congresso, então eu não tenho nem como te chamar pra ir palestrar. E ele disse, imagina, eu faço questão aí que eu quero mesmo, vai ser a palestra mais emocionante da minha vida. E foi uma sugestão do meu marido, que é um pai maravilhoso, que tá ali agora organizando a vida das crianças pra eu estar aqui com você, e é um pai, eu falo que é um pai com P maiúsculo, porque é disso que o mundo tá precisando, e esse é o motivo dessa live, de pais com P maiúsculo mesmo, que exerçam seus papéis, que sejam presentes na vida dos filhos. E a sugestão do meu marido foi, poxa, o Vitor vai tá naquele momento mais lindo da vida dele, no momento que ele vem se preparando há anos, vem sonhando, vem se cuidando há anos, coloca ele pra falar disso. E eu me lembro até agora, eu não vou me lembrar de cabeça qual versículo, ah, sim, um versículo de Jó, que ele leu e lembrou de você. No final da história de Jó, eu não sei se você conhece esse versículo, que é um versículo também muito presente na minha vida, pela minha trajetória com a minha filha, né? O Jó teve uma história de sofrimento muito grande, e no final, depois de tudo que ele sofreu, depois de tudo que Deus reconstruiu na vida dele, ele olha pra Deus numa oração, ele fala, antes eu te conhecia de ouvir falar, mas hoje eu sou capaz de te ver com os meus próprios olhos. E o meu marido leu esse versículo e lembrou de você com o seu filho. Porque vai ser exatamente isso que você vai estar vivendo. Você vai estar vendo aquele sonho, a concretização com os seus próprios olhos, de um sonho que você ouviu falar, você sonhou, você pediu a Deus, você se preparou, e aí o Vitor vai falar disso e vai ser muito lindo. Ah, já começa me matando aqui. É muito lindo. Então tá. Obrigado. Obrigado pelas palavras. É porque... Eu falo pros meus pacientes que... Eu acho que eles deveriam experimentar, ter dificuldade pra ter filhos, sabe? Porque isso faz com que aconteça a primeira aprovação de um casal, que é saber se eles estão preparados pra ter um bebê e ter todos os terremotos que acontecem e vão acontecer na vida deles. E demorar um pouco pra ter, ter dificuldade pra ter, vai passar por momentos difíceis, né? de se entender muito bem, passando na rua, olhando pra aquelas pessoas na rua, cheias de filhos, e a gente entende, sem entender o porquê que o nosso não vem logo, né? Mas sempre com o fé de que é pra vir no momento que é pra vir, né? Sim. E, além disso, momentos difíceis, muitos casais acabam se separando nesse período, né? Começam a brigar e tal, e não vem, e a mulher fica nervosa, e o homem também. Então, eu acho que todos deveriam passar por isso como um treinamento, né? E depois, porque eu percebo que a gestação fica completamente diferente. Eu vejo nos casais que eu atendo, eu atendo muito o casal que é em busca de ter bebê, de estar saudável pra ter bebê, e eu já sabendo da importância do cuidado da saúde do pai, né? Porque a gente fala muito da mãe, da mãe, e hoje a gente vai falar um pouco do pai, porque é um casal, né? Assim, é óbvio que há uma importância crucial aqui no casal, estar bem preparado mentalmente, mas em termos de saúde, faz toda a diferença no bebê, o pai estar saudável também, e é isso que é a consciência dos pais que me procuram pra ter bebê. mas que também a mãe e o pai percebem que as coisas ruins que acontecem viram bobas, né? Depende muito do ponto de vista. Então, aquela dor, aquela cólica, ou até mesmo, às vezes, um enjoo. Pra Camila, foi felicidade. Era tudo motivo de saber que tinha um bebê na barriga, querer sentir aquilo ali. Então, faz toda a diferença, sabe? Eu percebo isso com os meus pacientes e com a gente aqui. A felicidade quando dói, quando eles chutam. Não tem tempo ruim, a gente brinca aqui. Ah, mas tá ruim de dormir. Mas tá bom. Sabe, porque eu tô grávida. Então, faz uma diferença grande, né? E a saúde do pai, a gente vem falando há bastante tempo disso. Aliás, uma das primeiras vezes que eu vi alguém da área da saúde falar em congresso sobre isso foi tu mesmo. Um congresso que tu mostrou dentro de todo o papel da mãe que tu falou, tu lembrou do papel do pai e tal. E eu já estudava isso, mas não com profundidade. E passei a estudar com profundidade quando eu fui atendendo os pacientes. Quando eu fui me estudando, por que não tá acontecendo? Deixa eu ver a minha saúde pela caminha, impecável, e a minha no meio de estresse, viajando, imagina. Comecei a me aprofundar nisso. E eu tô adorando fazer a aula pro congresso de vocês, que pela primeira vez eu acho que eu vou conseguir fazer uma aula com um pouco mais de antecedência, sem ter que revisar em cima da hora, e descobrindo outras coisas que eu não sabia no passado. Existe um corpo de estudos pequeno ainda, né? Frente a outros temas. Frente, por exemplo, ao tema da própria mãe. E que vem crescendo, ainda bem. Mas existe um corpo de estudos muito interessante, mostrando sim o papel do pai, não como pai só. Inclusive com o pai, psicologicamente, no preparo. É porque a gente tem que lembrar que o pai, e é diferente, né? O pai, ele produz um espermatozóide três meses antes. Então, aquele espermatozóide de três meses atrás, ele vai ser o responsável por fecundar hoje. De três meses atrás. Então, eu tenho que pensar na minha saúde sempre retrospectivamente, né? Igual a mãe. A mãe também nós pensamos em prepará-la. Até porque a mãe, se não estiver bem preparada, emocionalmente, ou em termos de alimentação, ela vai enfrentar muito mais dificuldades. Então, assim, ah, desejo. A Camila não tem porra, mas é desejo. Nada de desejo. Zero. Você quer zero desejo? Porque já não tinha antes. Já não tinha erro antes. Já se alimentava bem antes. O paladar dela já foi treinado antes. O treinamento pra alimentação já foi esse. Primeira pessoa que falou pra ela assim, ah, tem que se permitir. Agora tá grávida. Ela falou assim, justamente agora que eu não quero me permitir. Porque esse é o momento mais importante na minha vida, né? Da vida do meu filho, né? Exatamente. A gente tem direitos, né? Com a nossa vida. E não com a vida de outras pessoas, né? Nós temos muito mais deveres com outros do que direitos, né? E muito mais com bebê. Então, aí, o pai nisso é um apoio, claro, psicológico, né? A gente, eu pesquisei aqui, sabe que o Centro de Controle de Doenças, o CDC dos Estados Unidos, eles já recomendam que os pais façam consulta pré-natal. Olha que interessante. Aqui no Brasil, a gente nunca ouviu falar disso. Eu não ouviu falar disso. Consulta pré-natal pra avaliar toxinas. Olha que interessante. Toxinas, metais pesados. E a gente não pode nem avaliar isso. A gente pede exame de sangue de metais pesados. E com uma imensa dificuldade, os convênios não querem pagar. E os outros médicos nos denunciam no Conselho de Medicina porque a gente tá pedindo exame indevido de metais tóxicos. A gente não tem como medir disruptores endócrinos, que seria necessidade também de avaliar por que isso aí. Pra quem não conhece, metais pesados é chumba, alumínio e tal. O que tem em maquiagem de mulher, que é muito mais comum as mulheres que têm altos níveis, né? Alumínio. Mas tem em recipientes... Desodorados. É, são guardados alimentos, desodorantes, panela. E o acúmulo é cumulativo, né? Então, assim, a gente vem bioacumulando essas toxinas ambientais. São milhões de toxinas ambientais. E dificilmente a gente tem uma capacidade de desintoxicar de todas elas. Então, eu vejo também, propriamente na medicina, uma área da medicina muito cética, infelizmente, criticando a questão do detox, de desintoxicação. Então, cada vez mais é necessário a gente ajudar o corpo a conseguir desintoxicar isso. Por quê? Aqui, pontualmente, eu até elenquei alguns estudos aqui, que eu não vou citar o estudo, mas olha a diferença que faz... Vamos começar aqui. O acompanhamento do pai com a mãe. Em pré-natal e nas consultas, ter um pai junto com a mãe. Olha que coisa impressionante aqui, olha. As mulheres com os parceiros que estavam envolvidos na gravidez tinham 1,5% mais probabilidade de receber atendimento pré-natal. Ou seja, vão mais ao pré-natal. Além disso, as que fumavam reduziram o consumo em 36% a mais do que pelo simples fato de ter um pai que acompanha a mãe. Provavelmente por causa de estresse, por conversa em casa, de convencimento. E até de vergonha da mãe, talvez. Vergonha assim. Ser inibida a fazer uma coisa absolutamente deletérida para um bebê que é inadmissível fumar durante a intervenção. Não só fumar, mas um monte de outra coisa. Além disso, significativamente, mais mulheres amamentaram seus filhos. A gente sabe que é fundamental quando os parceiros participavam de uma aula de intervenção. você tem 4,5%. É um problema inacreditável. A gente tem a parte psicológica do apoio, como a parte das toxinas que devem ser avaliadas nos dois, porque nós temos aqui, olha só, uma mudança no padrão espermático, uma possibilidade de mudança do padrão espermático, periódico, inclusive. Naquele momento que eu não estou me cuidando, que eu estou com excesso de poluência, que eu estou bebendo, ingerindo demais bebida alcoólica, ou, enfim, comendo errado. O pai obeso, naquele momento, vamos pegar assim, se eu estiver bem naquele momento, obeso naquele momento, eu transfiro isso para o filho, e mais risco dele ter obesidade e síndrome metabólica, e muito mais. O pai contaminado, pai contaminado, aumenta o risco de câncer de cérebro do filho, e também um aumento significativo. O pai intoxicado tem alteração de metilação, ou seja, é uma questão bioquímica um pouco mais complexa de explicar para as pessoas. Epigenética? É, epigeneticamente, a gente tem uma genética, a gente pode, existe uma adaptação genética, ou seja, transferências genéticas que vão acontecer conforme nossos cuidados, então, fazendo com que esses pais provoquem mais risco nos filhos de alergias, de câncer, de obesidade, diabetes, e existem questões, inclusive, claro que, básicas, antes disso, de conseguir ou não conseguir engravidar, né? De qualidade espermática. De fertilidade espermática. É. Que vem caindo a cada ano, né, Vitor? Sim. Vem caindo. Um estudos que mostram que a qualidade do esperma tem caído cerca de 1% por ano. É. Alguns estudos, eu estudo, você sabe que eu, tudo que você está falando, eu já anotei várias coisas aqui, mas você está falando perfeitamente, assim, mas como eu estudo disruptores endócrinos no doutorado, né, e vou lançar, inclusive, no congresso um livro sobre isso, é... Você sabe explicar para o pessoal aí, André, o que que é, porque tem muita gente que não sabe o que que é. O quê? Está trazendo um pouco a sua para mim, você está Wi-Fi aí ou está muito bem? Estou Wi-Fi, estou Wi-Fi. E tem muita gente que não sabe o que que é disruptor endócrino, então explica para eles. Então, disruptores endócrinos são substâncias que agem no nosso corpo como hormônio, eles têm uma ação estrogênica, eles agem como se fosse um hormônio feminino no nosso corpo, que é o estrogênio, né, que a gente, que ambos têm, mas que é predominantemente feminino. Então, os disruptores endócrinos estão, são o bisfenol A, por exemplo, que é o que eu estudo no doutorado, que é, está presente nos plásticos, em muitos tipos de plásticos, né, e inclusive em revestimento interno de lata, de alumínio, enfim, mas existem outros, alguns tipos, por exemplo, de agrotóxicos, o próprio glifosato, que vem sendo usado aí, principalmente nos serangênicos, em grande escala no mundo, caiu a patente no ano 2000, então começou a usar em grande escala, citalatos, que estão muito presentes em cosméticos, como você falou, às vezes até em produtos farmacêuticos, porque vão aumentar aí o tempo de prateleira, a vida de prateleira, de muitos produtos, e aí me chama a atenção que você falou só algumas coisas, eu vou complementar para você voltar nesses estudos, que eu estou adorando esses estudos seus, assim, algumas coisas que você disse, por exemplo, a gente está sendo mais exposto, isso é inegável, eu falo isso no livro, é inegável, não adianta as pessoas mais falarem assim, ah, outro dia eu vi que numa palestra, uma pessoa, um profissional disse numa palestra assim, ah, agora estão inventando até que os peixes estão contaminados, gente, parece assim que essas pessoas não estão lendo, não estão vendo o que está acontecendo no mundo, porque o que está acontecendo no mundo, Vitor, é que nós estamos ao longo desses milhares de anos fazendo uma agressão no planeta, e hoje o planeta está devolvendo para a gente, é simples, o que a gente tem que fazer é se conscientizar disso e correr atrás, tanto de agredir menos o planeta, quanto também de organizar a nossa vida, a nossa família, porque isso está voltando para os nossos filhos, são essas gerações que estão pagando por isso, então na verdade, o que você falou aí que me chamou a atenção foi o fato de, além de tudo que você falou, nós também, por uma questão social, estamos tendo filhos mais velhos, obviamente, a gente tem toda a vida, carreira, nossos pais tiveram filhos com 20 e poucos anos, em outro ambiente, porque o agrotóxico que era usado era diferente, o tipo de alimento industrializado é diferente, e assim, Vitor, nós sabemos pela epigenética, o Vitor falou muito bem, então a epigenética é o quê? Nós temos lá o nosso DNA, até pouco tempo atrás, a gente achava assim, que você ia fazer um mapa genético, se eu ia no nutricionista, no médico, sua vida estava traçada, mas daí veio a epigenética e mostrou para a gente que não é bem assim, você tem o DNA que você herdou ali, a herança materna e paterna, porém o meio ambiente faz com que radicais se acoplem no seu DNA e ele vai se expressar de forma diferente, de uma maneira muito simplificada, né, Vitor? Então aí entra os disruptores que o Vitor falou, os xenobióticos, entra a alimentação, o fumo, que também tem uma série de disruptores endócrinos, a própria nicotina, enfim, e como a gente está ficando mais velho e o mundo está mais difícil, a gente vai mais intoxicado para a gestação, então o homem e a mulher que o Vitor falou perfeitamente, até pouco tempo atrás, pouquíssimo tempo, a gente só falava na mulher, a mulher depois de 35 anos, a mulher disso, a mulher contaminada, a mulher que fuma, não é, são os dois, a ciência mostra isso, tem vários estudos publicados na Science, na Nature, mostrando que o homem, e aí outra coisa que você falou que eu anotei os três meses antes, né, esse período aí do espermatozoide é o período também que a gente fala, por exemplo, na mulher que precisa suplementar o folato, então esse, tanto é que no meu livro que você deve ter lido, do livro de nutrição materno-infatia, eu falo, porque a ciência fala muito em mil dias, né, da fecundação até os dois anos, a gente tem que falar em pelo menos mil e cem dias, porque esses cem dias, inclusive do ponto de vista da contaminação por disruptores endócrinos, todos os artigos mostram o que é o homem contaminado nesses cem dias, por quê? Porque é justamente o período que ele está produzindo o espermatozoide que vai fecundar aquele ovo daqui a três meses, então a ciência é linda, né, Vitor? Deus fez tudo muito perfeito, então vai se encaixando, essas parques vão se encaixando e mostra pra gente o que? O negócio não é só dizer assim, por que que as pessoas fazem hoje? Fazem mestrado, doutorado, aí da noite pro dia falam assim, agora vão ter um filho? Como se fosse assim, eu acho que a gente está tão acostumada a mandar em tudo, né, Vitor? A gente é empresário, é isso, é aquilo, manda, não, vamos engravidar, mas não é assim, né, o cara tinha que estar sendo preparado, porque no momento da fecundação, aquela primeira célula vai refletir a história desse homem e a história dessa mulher, por isso é tão importante o casal se preparar, e teve uma coisa que você falou que me chamou muita atenção, foi a questão do aleitamento materno, e essa estatística pra mim é muito natural de entender, porque uma mulher que tem o seu marido, o seu companheiro do seu lado nesse momento, ele vai entender nesse pré-natal o poder e a necessidade que deveria já ser trabalhado desde o início da gestação sobre o aleitamento materno, e ele vai apoiar ela, quando ela estiver lá esgotada, ele vai trazer o copo d'água, ele vai falar, não, nós vamos conseguir, ele não vai ser aquele cara que na primeira dificuldade vai trazer a mamadeira, ele vai falar, não, eu tô aqui pra te apoiar e a gente vai até o final juntos, então estatisticamente, é claro que essa mulher, porque ela tá apoiada, ela tá se sentindo segura, ela tá se sentindo muito melhor pra conseguir amamentar, e amamentar começa muito na mente, Vitor, eu falo muito sobre isso, e a gente tem tanto assunto bom pra falar, não quero fugir do tema, mas incluir o pai nisso, porque eu não tenho dúvida que a maior dificuldade de amamentar, principalmente o primeiro filho, é a ansiedade que a gente tem, a gente, o primeiro filho é aquilo que você quer fazer tudo lindo, maravilhoso, às vezes essa angústia, essa ansiedade da mulher, acaba por uma produção hormonal mesmo, de adrenalina, e um monte de hormônios que agem contra a produção da ocitocina, enfim, pra amamentação acontecer, essa angústia, esse medo, essa ansiedade, essa falta de apoio, faz com que às vezes a mulher não consiga, porque ela está se sentindo isolada, e é o primeiro que chega indicando a forma, ela acaba desistindo, então fantástico tudo isso que você falou, empolgante. Eu vejo que assim, porque está travando, a Andrea, acho que não está travando, sou eu que estou travando? É você que está travando, por isso que eu perguntei, eu acho que o seu Wi-Fi está ruim, talvez se você for no 3G vai ficar melhor, para mim também está travando um pouco o seu. Tá, então deixa eu fazer o seguinte, tentar o 3G, Eu já peguei umas lives que travava, travava, travava. Melhorou? Mas, melhorou, para mim melhorou. Eu botei o 4G aqui, tá. Ah, então está melhor. Então é isso, Vitor, eu achei muito importante tudo o que você falou, acho que o papel do pai é esse aí, eu falei numa palestra, o ano passado, acho até no Congresso de Orcas, que assim, a gente precisa entender, essa geração de pais hoje, precisa entender que é ser mãe, ser pai, não é ter um filho, é executar da melhor maneira, e eu falo em todas as palestras que eu dou, eu falo com os meus alunos de pós-graduação, que maternidade requer responsabilidade, maternidade requer responsabilidade, ser mãe, ser pai, é ter um compromisso com uma vida que não pediu para vir ao mundo, o bebê não pediu para vir ao mundo, ele que tem que ser poupado, e essa mentalidade que você disse de, não, eu vou aproveitar, muitas mulheres têm esse pensamento, porque tem uma preocupação muito estética em não ter barriga, e aí quando vai a barriga ficar bonita e todo mundo vai elogiar, aproveita para comer o mundo inteiro, quando na verdade é a hora que ela está programando o filho dela. É que há uns quatro anos, mais ou menos, eu vi um artigo muito interessante mostrando do risco que as mães com sobrepeso, que elas têm não só durante a gestação, que a gente sabe, diabetes gestacional, ou aumentar a pressão durante a gestação, mas também o risco que elas expõem o bebê já logo ao nascimento. E eu lembro que eu fui parar no meu artigo, porque eu escrevi ali do jeito que eu sou, eu não tenho muito rodeio, e eu escrevi ali de uma forma dura, então assim, está com sobrepeso, você não está num momento bom para ter uma gestação, não é querer só, vamos pensar num bebê que não pediu, não pediu para nascer daquele jeito, então tenha condições para poder ter um bebê. Eu falei, condições, inclusive assim, nós deveríamos pensar inclusive na condição financeira, mas eu sei que infelizmente tem uma massa de pessoas que não tem essa capacidade de pensar, mas até nisso nós temos que nos preparar, eu sempre tive a minha consciência de que eu preciso dar pelo menos a mesma condição que os meus pais me deram na minha vida, e eu não estou pensando em isso lá financeiro, estou pensando em condição de me dar atenção, porque meus pais tiveram sem programar, tiveram com 18 anos, moraram na casa dos meus avós, mas fizeram de todo o esforço possível para eu nunca, nunca me falta nada, então, para vocês que nos acompanham, vocês têm um pouco mais de entendimento, vocês têm capacidade de ter entendimento, ou seja, então essas questões de, ah, porque eles estão falando que então a gente não pode ter o nosso sonho, eu estou falando justamente isso, vai sonhar com outra coisa, não vai sonhar com ter filho e colocar um filho no mundo sem ter condição, sem ter condição de saúde, sem ter, sem dar condição para o bebê, porque esse realmente é o melhor legado, o melhor presente que a gente pode deixar para uma criança, é condição de ter saúde, porque do resto dá para ir atrás, mas desde que tenha saúde, eu fui parar em algumas páginas de gordofobia e feminista, adorei, aliás, estou cagando literalmente para esse tipo de gente, mas o entendimento foi aquele, médico, preconceitoso, machista, porque agora é só mulher que tem isso que cuidar, não, falei que é só mulher, não, eu estou colocando que pontualmente um artigo, eu publiquei um artigo, não foi nem assim, eu peguei um artigo científico, coloquei na conclusão do artigo, não é para ter nesse momento, não dá para ter nesse momento, agora claro que aconteceu, não estou na perfeita saúde, a gente não está esperando estar na perfeita saúde, a gente gostaria que estivéssemos na melhor saúde, se preparar, porque esse melhor saúde, nem que seja nesse momento, porque nós temos duas questões aqui, o primeiro é o que eu vou entregar naquele momento, então o que nos últimos três meses eu fiz, eu estou fazendo, para que eu não entregue um DNA ruim, para o meu bebê, alterado, alterado, eu tenho como entregar a melhor parte de mim, a gente tem, quando a gente faz um teste porimorfismo genético, ali vai aparecer nossas coisas que nós temos qualidade, as coisas que a gente não tem qualidade, as coisas que a gente não tem qualidade, não necessariamente elas são, naquele momento a gente precisa passá-las, ou a depender do jeito que a gente passa, é difícil de entender, mas eu tenho um carro que eu posso estragar, um pouco, entregar em destragado, ou eu posso entregar ele em perfeito funcionamento, é assim, então quando eu passo material genético, é exatamente isso, eu posso passar ele em perfeito funcionamento, ou ele passar em falhas, o homem então vai ser responsável por metade, metade do bebê que vai nascer vai vir do papel do homem, então realmente o homem tem um grande papel, a mulher tem um papel maior, porque ela não é só o DNA dela que vai ficar ali, ela vai ter o acompanhamento durante toda a gestação, depois, a amamentação, exatamente, o que ela está fazendo durante a amamentação, então, fatalmente, a mulher tem um papel mais importante, é inegável, e infelizmente, ela vai ter que se cuidar mais, fazer o quê? O homem durante a gestação, ele pode, eu e a Camila aqui, se ela não tivesse essa maturidade para segurar, comer doce e tal, eu não ia fazer isso durante a gestação, eu com as pessoas que maldade está comendo, ela não sente necessidade, se fosse para deixar ela passando necessidade, é melhor eu não comer ou comer escondido, porque durante a gestação vai caber, mas a mulher durante a amamentação também, mas vamos lembrar que logo em seguida o bebê já vai enxergar o que o pai e a mãe fazem. Claro. Cuidado, não é só cuidado, ah, para ter um bebê, eu vou ter que mudar algumas coisas na vida, infelizmente. Infelizmente, é. E uma coisa que você falou aí, Vitor, talvez é porque a mulher, ela traz a memória dela, então a responsabilidade da mulher é em todo ciclo, né? Ela tem a responsabilidade que ela fez a vida dela antes de engravidar, por quê? Porque o corpo dela, o bebê, o que os artigos mostram? No momento que o bebê é secundado, ele já trouxe, o espermatozoide trouxe toda a memória da vida do homem. Então a responsabilidade dele, do que ele fez, desde quando ele estava no útero da mãe dele, da amamentação dele, a vida dele inteira, se ele fumou, se ele bebeu, tudo vem na memória dele ali, nesse espermatozoide. Fecundou, e a mulher traz consigo a memória dela no óvulo, claro. Porém, a partir do momento da fecundação, essa responsabilidade do homem já foi colocada ali. E aí segue com esse ambiente da mulher. Mas o ambiente, eu acho que até nisso a natureza é linda e justa, né? Porque ela reflete os dois. Então essa adaptação do bebê ali no período intrauterino vai refletir o que aconteceu com os dois. E aí eu acho, e aí a gente tem tanta coisa que não dá tempo de falar tudo, mas a gente sabe da necessidade de suplementar o homem, né, Victor? Como a gente também suplementa a mulher. Então isso você faz muito bem no seu consultório. Eu vejo que às vezes o casal vende, já são os seus pacientes, então o cara já suplementou, a tomo ômega, vitaminas, o próprio folato, enfim, já foi visto tudo isso pra tentar minimizar esses impactos. Embora se ele foi fumante, se ele trabalhou com disruptores endócrifos, seja lá o que for, ele traz isso. Mas a gente tenta detoxificar antes, tenta amenizar tudo isso. E só pra complementar a informação que você falou sobre a questão da obesidade, o que preocupa muito a gente do ponto de vista inclusive ambiental é a questão do percentual de gordura, né? E é muito importante falar isso que tem pessoas leigas assistindo a gente que quando a gente fala em obesidade, a gente tá falando em um percentual alto de gordura corporal. Não necessariamente num peso mais alto, porque a mulher pode ter um peso um pouco maior e ter uma massa magra, enfim. Esse tecido adiposo, tem estudos que mostram, eu coloco isso no livro, que mulheres com um percentual de gordura maior são mulheres que estão mais intoxicadas com disruptores endócrinos. Por quê? Porque eles são lipofílicos, então eles gostam de estar no tecido gorduroso. Então estatisticamente falando, aquelas que têm um percentual de gordura maior, a gente tem uma dificuldade maior em detoxificação. Inclusive, a glândula mamária, né? Pela gordura também, a gente passa esses disruptores ali, inclusive no leite materno. Então eu coloco muito sobre isso no livro. Mas a influência tem os dois, né? E falando em glândula mamária, até uma questão importante, porque a gente já adotou aqui de usar desodorante sem alumínio há muito tempo, né? Sem parabeno e sem alumínio. E antigamente não tinha muito acesso, era difícil de achar que no Brasil tinha que fazer, então tinha que pegar leite magnésio, misturar com óleo essencial, deslavando e tal, estava resolvido. Hoje tem um monte de microempresas fazendo esses desodorantes aí. Então, se... é um dos cuidados que a gente tem aqui, porque veio à tona, a gente conversou esses dias aqui, e a Camila falou assim, nossa, percebo que agora, não sei se é uma gestação de menino, isso faz mais ou menos, tá? Porque ela me comentou assim, eu percebo que agora eu tenho que usar mais desodorante, porque senão vem se ele é mais rápido, né? Sente mais calor, transpira mais, tem um ambiente ali. Ação hormonal, né? É um ambiente úmido, né? E fúngico. E aí eu comentei com ela, né? Falei assim, bom, então passa mais, né? Leva na bolsa, passa mais. E ela falou assim, claro, obviamente a gente falou, ela falou brincando assim, ah, vou passar o desodorante com alumínio. Porque todo cuidado é pouco, para segurar mais. É, todo cuidado é pouco, né, gente? Porque, ah, mas vai cheirar um pouco mais. Pô, leva o desodorante na bolsa, leva um lencinho, faz alguma coisa. A gente, é que assim, eu estou acostumado, e ela também aqui, a procurar soluções das coisas. Sim, já é natural, né? É muito problema, né? É muito assim, eu vi uma pergunta aqui, deixa eu só explicar, porque eu estou lembrando isso aqui. Uma pergunta aqui, Vitor, como é que a gente faz para não ter muita iluminação na hora de amamentar de madrugada? Poxa, eu não sou eletricista, né? E eu acho que é uma pergunta muito simples de ser respondida. Luz baixa? Ah, mas como? Bota uma toalha em cima de algum abajur, compra uma luzinha, faz alguma coisa para não ficar muita iluminação na hora que você vai amamentar. apesar de que ligar a luz na amamentação, a mãe não tem esse problema, né? Que é assim, ah, cortou a produção de melaturina. É natural da mãe se eu for de noite, o corpo está adaptado a isso, a prolactina está lá no alto, ou seja, o cérebro sabe que está acontecendo esse período, se não dormir tão bem, também sabe que isso vai acontecer, não é isso que vai prejudicar a sua vida, né? Então, assim, baixa a luz, lá no meu quarto do Miguel, a gente colocou uma luz vermelha, tá? Para não atrapalhar um pouco o sono depois da camina, que não tem dificuldade de sono. É uma luzinha vermelhinha que não atrapalha a produção de melatonina, apesar de que é preciosismo, não é? Uma luz, qualquer luz que fosse, não seja tão forte assim também, é uma luz que vai bem, agora diminuiu. Então, assim, outra coisa interessante que eu peguei aqui, lembrei de desodorantes, então, para as pessoas, tem várias empresas que vendem, o homem também é importante, porque naquele período ali, os metais tóxicos, principalmente se eles forem contaminantes, do momento da produção dos espermatozoides, a alteração acontece, mais do que se eu tiver pré-contaminado. Então, é uma diferença, nos estudos aqui, que são bem interessantes, contaminei na época, diz que durante, agora, a gestação, a gente teve um cuidado redobrado com alimentos que tinham potencial contaminante, porque com a Camila, comigo antes, eu sei que tem esse cuidado, mas com a Camila, porque, para explicar o que a Andrea falou, eles são lipofílicos, e esses metais tóxicos, eles se alojam em gorduras. Quando eu não tenho muita gordura no corpo, eu tenho mais facilidade de excretar, de destoxificar. Quando eu tenho, fica mais fácil ele ficar alojado e ficar lá. durante a gestação, como há um movimento até lipolítico durante a gestação, porque há uma chance maior, olha que engraçado. Existe uma mobilização de gordura da mãe, Exatamente. Existe uma chance maior da mãe queimar gordura durante a gestação. Isso explica, Vitor, por exemplo, mulheres que engravidam com sobrepeso e que, às vezes, não ganham peso nenhum. Eu tenho pacientes que engravidaram obesas e que emagrecem na gestação e não ganham nenhum quilo. Então, houve uma mobilização de gordura. Tanto é que o colesterol total da mulher grávida é sempre mais alto. Porque existe uma mobilização de gordura natural, fisiológica. E aí, vem essa carga junto que estava estocada. É, o colesterol da mulher aumenta, o trinicelídeo aumenta durante a gestação, mesmo se alimentando muito bem, o que é sinal, realmente, de lipólise, de queima, de mobilização de gorduras e mobilizou gordura. Se estiver contaminada, é corrente sanguínea, corrente sanguínea bebê. Então, já nasce contaminada. Aliás, existem estudos em cordões umbilicais, mostrando ali, né, uma prevalência muito grande de bebês intoxicados. A gente chama de intoxicação, aquilo que, na medicina, a gente é obrigado a chamar uns nomes para tentar enganar as pessoas, mas a gente é obrigado a falar isso. Está intoxicado, está, mas não está contaminado. Desculpa, está contaminado, mas não está intoxicado. Contaminação é o simples fato de ter contato. Todos nós temos contaminação. intoxicado é o efeito, só que o efeito, às vezes, não tem volta. Então, às vezes, ah, intoxicou, autismo, tá, mas aí não tem mais volta. Então, eu tenho que cuidar do contaminado, porque nós somos proibidos, André, na medicina, não sei se tu sabe, acho que tu sabe disso, teu marido sabe disso, nós somos proibidos de terapias de destoxicação com EDTA se não houver uma justificativa plausível para a medicina. Qual seria a justificativa? Comprovar a intoxicação. Só que a intoxicação, muitas vezes, leva ao infarto. Às vezes, não dá tempo de comprovar, porque já infartou, já teve Alzheimer, já estava estranho, já causou uma doença crônica, ou então já despertou uma doença autoimune. Então, todo o cuidado, que não são bobagens, são realidades para quem estuda aqui esses estudos, e nunca existem estudos tão grandes a respeito disso, porque é difícil de fazer estudos, é difícil ter incentivo para isso, tem estudos grandes com remédio, às vezes com alimentação, com isso é difícil. Eu até achei uma meta-análise, com inseminações, porque já que inseminação é diferente, e meta-análise são estudos mais robustos para a medicina, e eles têm uma meta-análise aqui publicada em em 2008, é, 2008, sobre as inseminações, descobrindo que uma taxa de gravidez clínica era de 12,3% em homens com menos de 30 anos, que é um outro ponto aqui que eu queria comentar, e diminuiu para 9% acima de 45 anos. Então até essa questão de idade que a gente atribuiu muito às mulheres, hoje nós estamos enxergando em homens, né? Claro. Não só a questão de contaminação, de cuidado, do aspecto psicológico, mas a idade do homem também. muda muito a qualidade espermática, não é só o conseguir engravidar, mas tem mais defeitos em reparar o dano ao DNA. Isso aí. O parto, mais parto prematuro, mais risco de baixo peso ao nascer, olha só. e muitos prematuros também com estatística significativa. São coisas que a gente atribuía muito à mulher antigamente, né? A quantidade de estudos que a gente vem hoje descobrir, basta estudar, né? Porque isso aqui geralmente chega nos médicos e dizem que isso é bobagem. Isso aí, né? Ah, mas beber durante a gestação. Não, pode beber um pouquinho só no final de semana. É. São coisas absurdas, né? E nem o homem deveria, então, durante o período, porque o álcool... Sim, sim. No período fértil da mulher que for tentar engravidar não deveria consumir. Não, e o homem também não. Sim. O homem, porque também a depender, sem depender de polomorfismo genético, isso já é nocivo, né? Ao reparo do DNA. Sim. O reparo do DNA fica com dificuldade. Mas depois... Nossa, quanta gente perguntou de vacina. A gente vai falar de vacina. Muito rápido. Não acho que nem vai dar tempo, porque eu tenho uma pergunta aqui pra te fazer. Uma outra pergunta. Ah, tá. Então, reparo do DNA. E se a gente não sabe o polomorfismo genético, né? A gente... Nem o homem, né? Durante... Claro que... Vamos pegar assim, ó. Vamos entender aqui, amigo. Durante a gestação, não teria problema o homem, né? Ele não vai passar da gestação pelo ar, o álcool ali. Mas antes, quando quer engravidar, por conta de... De reparo danificado... Dano de reparo de DNA, passagem de espermatozoide de pior qualidade do DNA e dificuldade de engravidar também, né? Diminuição da contagem de espermatozoides. Às vezes, o cara... Não, mas a minha contagem tá muito boa. Não, mas não é só isso. Não é só isso. É o dano do reparo do DNA. Ok? E... O que você ia me perguntar, André? Deixa eu só falar o seguinte, rapidinho, pras pessoas. Uma tacinha de vinho na gestação, zero. Açúcar durante a gestação, zero. Antes que qualquer pessoa fale. E café durante a gestação, zero. Camila não encostou em nenhum disso. O homem antes deveria fazer isso também nos três meses antes, pelo menos. Vacina durante a gestação. Nós não vamos falar sobre isso aqui, então não adianta perguntar. Porque nem é um tema que a gente tem conhecimento pra falar. Não, é o tema da live também. A gente não tem condição de falar de tudo. Beleza. Tem muita gente perguntando se o Miguel já nasceu ou não, gente. O Miguel não nasceu ainda. Tá quase. O Miguel não nasceu ainda. Estamos esperando. E vacina durante a gestação, a Martina está nos assistindo aqui. Quem está cuidando do calendário de vacinação do Miguel é a doutora Martina Catachini. Ela está aqui. Ela está aí na live. Dá oi aí e o pessoal começa a te seguir depois. Exatamente. Ela está cuidando, já fez consultas também pré-natal com a Camila, ela é pediatra e especialista em alergias e imunologia. e ela que vai cuidar do calendário do Miguel. Não sou contra vacinas, eu sou contra a quantidade em pequeno período de tempo. Isso é uma opinião de Victor, não extrapole isso pra sua vida. Olha só, Victor, eu queria falar o seguinte. Bom, o assunto é amplo, mas a gente tem que ir pra reta final porque o tempo não espera. O Victor vai falar sobre isso no Congresso e eu quero ainda entrar em outro assunto sobre o papel do pai, saindo um pouco dessa fase da gestação e fertilidade, mas falando do pai em casa, Victor. Do papel do homem em casa como exemplo, porque você já citou isso, é muito importante porque tem muito pai assistindo. A gente fala pro filho fazer uma coisa, mas o filho vai fazer o que a gente faz e não o que a gente fala. Então, o filho está enxergando o prato do pai. Mas antes disso, só queria fazer um... Responder, porque perguntaram muito sobre o livro. Eu acabei dando um spoiler aqui que eu nem ia contar do livro porque é surpresa pro Congresso, mas já contei. Mas não posso ainda divulgar o nome. Esse livro é um livro que é fruto de anos de estudo e eu vou lançar, se Deus quiser, no Congresso, nesse primeiro Congresso Internacional de Nutrição Materno-Fotil. O Congresso vai acontecer 2 e 3 de agosto em São Paulo, no Maxud, organizado pela Abrami. Depois vocês vão seguir a Abrami. Quem quiser participar é aberto a todos os profissionais da área da saúde. Nutricionistas, médicos, odontopediatras, fisioterapeutas, psicólogos, biólogos. Por quê? Justamente porque eu entendo que não é o papel... Juntos a gente vai conseguir fazer muito mais. É uma equipe multiprofissional. Então o Congresso está bombando aí. A gente está na reta final das inscrições e na véspera, Vitor, a gente vai ter na quinta-feira, dia 1º de agosto, um pré-Congresso que eu acho que nunca houve em outros eventos desse segmento aqui no Brasil e talvez até no mundo. O Elo 21, que é a maior referência hoje em acompanhamento da criança com síndrome de Down, vai estar... A gente vai fazer na FAP, no pré-Congresso, com uma abordagem totalmente multiprofissional e integrativa da família e da criança com síndrome de Down. Então o pré-Congresso vai ser incrível. Eles trabalham muito com a suplementação, a prevenção, se a gente pode fazer alguma coisa no casal, se existe isso ou não. A Carla Pinto, que é a presidente dessa instituição, é uma geneticista com uma visão totalmente diferenciada, uma abordagem incrível. Sandra Mata, nutricionista, geneticista, formidável, que trabalha com essa visão. Então elas vão estar no Congresso, mas a gente vai ter um pré-Congresso dia 1º. Então é só entrar em abrame.com barra Congresso. No final a gente coloca o link, nós dois, nos stories. Todos os stories. E se inscrever para o Congresso, todo o profissional da saúde, e aí se inscreve para o Congresso e para o pré-Congresso. O Vitor vai falar sobre isso tudo que ele está falando aqui, mas com detalhes, né, Vitor? A Cris Toso vai falar de suplementação da mulher que pretende engravidar. O casal Mantelli vai estar lá falando sobre humanização também do parto, sobre os aspectos emocionais. O Domingos vai falar sobre os aspectos emocionais da gestante com repercussão na saúde da criança. A gente sabe que tem tudo a ver. E a gente vai falar de obesidade infantil, de síndromes, do papel do nutricionista nessas síndromes. Vamos falar de autismo, vamos falar de déficit de atenção e imperatividade. Então realmente, eu falo assim, Vitor, que antes, quando eu entrei na nutrição, eu viajava sete ou oito congressos por ano, às vezes para fora do Brasil, para ir num congresso pegar uma palestra que me interessasse, duas que me interessasse, porque não existia no mundo um congresso com essa visão. E eu estou trazendo para o Brasil e vou trazer, inclusive, a Conceição Calhau, que é a maior nutricionista funcional da Europa, de Portugal. Incrível, com mais de 100 publicações do PubMed sobre agrotóxicos, sobre iodo, sobre folato. A mulher é uma sumidade. Ela vai dar aula, né? Ela vai dar duas aulas no congresso. Uma de disruptores endócrinos e uma sobre microbiota como novo alvo genético, como novo alvo de tratamento. Então, a Conceição Calhau vai estar nos dois dias do evento. A programação, assim, Vitor, modéstia à parte falando, porque é claro que eu sou suspeita para falar, mas eu falo para os meus alunos de pós. Esse congresso é o nosso sonho, é o sonho que a gente sempre teve em ter um evento desse nível com palestras de altíssimo nível, palestrantes que fazem isso mesmo, que tem clínica, que tem ciência, que são doutores no assunto e tudo aqui, muito acessível para todo mundo. Então, ninguém pode perder, né, Vitor? Não, e assim, eu já falei outras vezes aqui, eu vou repetir, André, muita gente fala assim, ah, mas eu não vou, eu tenho um asco desse negócio, assim, de, ah, pena que não é Manaus, querida, nunca vai ser Manaus, nunca vai ser em Porto Alegre, eu sou de Porto Alegre, é porque é Manaus. Ah, pena que quando é que você vai em Porto Alegre? Nunca, eu sou de Porto Alegre, nunca dei um curso em Porto Alegre, não vou dar, por que que não vou dar? Porque lá, aqui em São Paulo, tem as coisas que ficam mais fáceis, tem mais hotel, tem mais voo para cá. Consegue juntar, mais voos, né? Junta voos, tem gente que vem de fora, então fica, fica, fica muito mais fácil fazer aqui. Segundo, mesmo que não fosse fácil, cara, vencedor na vida, vai até onde, corre atrás, né? Cara, vai até onde está, assim, não é, é Malmé em montanha? Então, a gente vai até onde tem conhecimento, seja onde for, tem que se deslocar, o azar, tem que pegar, vai gastar mais, não é gastos, é investimento. Então, assim, pai, eu não aceito, André, sinceramente, eu tenho, eu sou meio radical em algumas coisas, sabe? Porque, não é por ter mais dinheiro ou menos, porque quando eu tinha porra nenhuma de dinheiro, eu arranjava para esses lugares, eu deixava gastar de outro jeito. Eu já fui casado antes da Camila, e no meu primeiro casamento, a gente foi muito feliz durante o casamento, mas depois as vidas nos encaminharam, cada um para um lugar, não tivemos filhos lá, e ela foi muito parceira no começo, que a gente teve dois anos pós-crasamento, que a gente não viajou nenhum final de semana para nenhum lugar, eu acho. Não tinha dinheiro. Não tinha como ir. Não tinha, não tinha, tinha que guardar dinheiro, tinha que ir atrás, fazer o quê? Tinha que trabalhar. Então, são momentos na vida, e eu tinha que guardar para quê? Onde que eu ia viajar? A congresso. Sim. Porque eu tinha que adquirir conhecimento, não dava para parar no tempo. Então, não tem desculpa, assim, não tem. eu sou nutricionista, não tem área, porque por que eu faço questão de eu vou e vou assistir aulas? Porque eu vou aproveitar isso nas minhas consultas, qualquer área, é conhecimento, eu estou trabalhando com qualquer área, e eu penso em prevenir doenças, e orientar os pacientes, e eu preciso trabalhar com isso, eu preciso, pelo menos, informar o meu paciente, porque muita gente vai chegar, poxa vida, eu tive agora uma doença aqui, eu estou com medo do meu filho, então, peraí, então, vai ter filho, cuida com isso, isso, aquilo, fala com o marido, porque uma informação vinda de um profissional de saúde, tem um peso muito grande, e as pessoas, às vezes, não tem como entender o que é metilação do DNA, não tem como entender, nem médico entende. Então, a gente tem que ter o médico entendendo parcialmente isso, o nutricionista, ou qualquer área da saúde, para poder educador físico, seja lá o que for, hoje, nós somos agentes de saúde, todos nós, não somos só, eu sou muito, eu sou rir, não, e é responsabilidade de todos, não é, Vitor? E é um misto, é, e é por isso que a gente tem, inclusive, hoje, tanta informação gratuita, e por isso que também a gente tem, por esses profissionais que não se atualizam, e não vão atrás de conhecimento, tanto ranço e rancor, quanto um outro que não é da sua área, fala algo mais interessante que ele, vou ler esse aqui, às vezes eu sou pediatra, não entendo absolutamente nada de alimentação, porque eu nunca tenho algo de alimentação na minha vida, só entendo de forma, não quer dizer que ele seja ruim ou melhor, aí vai um outro nutricionista, ou a vizinha da porta, você, olha, eu acho que essa forma infantil aí, quem sabe, tu não pesquisa e vai comer em vez de tomar isso aí, aí volta para o profissional e fica puto, mas por quê? porque ele não sabe, porque ele não sabe nem explicar, ele vai ficar perto da vida, esses dias um paciente meu, pegou uma forma e olhou assim, pô, por que eles colocam esse tipo de açúcar aqui, não podia ser um açúcar melhor? Mas quem te recomendou? A pediatra, não é que ela é ruim, é que ela nem sabe que açúcar é aquele, ela não é ruim, mas ela pode saber, desde que ela vai atrás do conhecimento, porque no Congresso de Pediatria Tradicional, não vai ter esse conhecimento disponível, nós estamos falando de nutrição materno-infantil, é diferente, são pessoas que estudam a fundo a composição das formas, os alimentos, os nutrientes, assim como a nutricionista convencional, também não tem capacidade de entender qual é a necessidade em termos de micronutrientes, quanto que o bebê precisa de selene? Não tem como saber, tá entendendo? Não tem como afirmar que na forma infantil vai ter tudo necessidade, ou no início da alimentação, então isso tudo vai estar disponível em Congresso, nós temos que atrasar esse conhecimento. Um evento único, né? E aberto para todos os profissionais da saúde, que é a minha visão, tanto é que na nossa pós-instrução materno-infantil na PAPS, é para nutricionistas e médicos, e temos muitos médicos. E a gente se complementa, né, Victor? Porque, e eu falo assim, eu lembro que quando eu montei a pós, estou vigiando o tempo, porque acho que a gente tem uns 6, 7 minutos. Lembra de salvar a live depois, tá, Victor? Para a gente comunicar para a galera. Ah, eu confio, mas a Regiane consegue. Quando é de 2, é de 3, não aparece. Não, é, se você não salvar, mas pelo menos deixa ela online aí, com 24 horas, que aí a live salva para a gente. Quando eu montei a pós, muitos me questionaram assim, ah, mas a sua pós é aberta para pediatras. Claro que é. É óbvio. Porque é justamente porque a gente quer discutir, né? E sabe o que acontece na pós, Victor? É muito incrível. A gente tem a pós para nutricionistas e médicos, e aí as turmas são, tem alergistas, homeopatas, enfim. E aí eu percebo assim, que quanto mais a gente vai lá e a aula é incrível. Foi o nutricionista lá e deu uma aula show. Foi a Carmela Pedalina e deu uma aula, que é pediatra e deu uma aula show. A gente sai de lá com a visão assim, poxa, eu, nutricionista, preciso trabalhar com o pediatra. Claro. Que a gente já sabe disso, óbvio, que precisa, com o obstetra, com o pediatra, enfim. Mas o pediatra também entende, poxa, eu preciso trabalhar com uma nutricionista infantil. Porque a gente se complementa. Essa visão se complementa. E eu só queria falar uma coisa antes, porque o tempo não vai dar, é que assim, o pai é importante na vida do filho. Isso é ciência, isso é a vida que nos ensina. Um pai ausente, e aí nós estamos jogando pedra em ninguém, nem nas mães solteiras, nem quem não teve, nem no cara que abandonou, não é culpa de vocês, nada disso, não estamos falando isso. Mas o pai que é ausente, ele faz falta. Claro que existem muitas coisas, tratamentos, acompanhamentos para essas crianças, mas o pai, ele tem que cumprir o papel de pai. O papel de pai não é só fecundar. E o papel do pai é apoiar, o papel do pai é ter saúde, o papel do pai... Porque eu pego muitas crianças, Vitor, obesas no consultório, e que muitas vezes o agente que está obesogênico na casa é o pai. É, comendo, fica tranqueira. O filho vai se espelhar, né? Deixa eu só até mostrar aqui, olha só. Esse aqui é o meu... Tu conhece? Também é teu paciente. Olha o Gabriel aqui, olha. Olha aquela criança. Olha que coisa fofa. Imitando o pai dele, né? Imitando o pai, que é... Ele gosta de andar de moto. É o espelho para ele, né? O espelho? Se vê no pai. Então, assim, se vê o pai fazendo coisa errada, vai fazer. Sendo desonesto, vai fazer. Claro. Olha o seguinte. E esse é um bebê suplementado, que com dois aninhos estava andando de bicicleta. E de motinho. Dois aninhos de suplementação. A diferença que faz, né? O pai é suplementado, que é meu cunhado, meu paciente, e a mãe também. E sabe uma coisa que eu ouço muito? As pessoas falaram assim, ah, por exemplo, o pai, no meu caso, eu viajo para dar palestra, enfim. E o meu marido, que é médico, que trabalha, que cuida da casa, que cuida da família, ele fica com os meus filhos. Então, se eu estou palestrando, estou dando aula em São Paulo, ele está dando a comida, ele dá o banho, ele organiza a escola, ele faz. E aí as pessoas dizem assim, nossa, mas seu marido te ajuda tanto. Ele não está me ajudando, ele está cumprindo a parte dele da história, né? E para ele, Vitor, é maravilhoso. Quando eu chego, eles estão, assim, muito empolgados, porque passaram e curtiram o final de semana inteiro com o pai, foram para o cinema, fizeram o programa deles. Então, isso é maravilhoso. São meninos, né? Essa identidade dos meninos com o pai, então é mais legal ainda, né? Que é necessária em todos os aspectos, inclusive fisiológico, bioquímico, que é o que a natureza fez, né, Vitor? Então, eu acho que a gente tem que deixar essa mensagem para os pais, eu não sei quanto tempo tem aí. Acredito que estamos nos últimos. Em cinco minutos, eu acho. São nove e cinquenta e cinco, cinquenta e seis, a gente começou exatamente às nove. Às nove. Então, falar que desde o apoio do homem, desde o preparo na gravidez, o apoio na gravidez, no aleitamento materno, desde a introdução alimentar, a gente fala muito sobre isso. Eu vou lançar um curso online, agora estou dando outro spoiler, não sei se eu podia falar, mas 15 de julho eu vou lançar um curso online completo de introdução alimentar, desde os seis meses até um ano da alimentação dessa criança. Eu falo muito sobre isso no curso. O pai tem que participar. Por que é a mãe que vai lá dar frutinha para a criança? Cadê o pai? Então, a gente tentar organizar as famílias, Vitor, para participar, pelo menos, numa refeição. As famílias não fazem refeições juntos mais. Sentar a mesa. O pai tentar chegar um pouco antes. Eu tenho pais no meu consultório de São Paulo, Vitor, que às vezes vão de mochilão para o trabalho. Eles que levam filhos, às vezes, na consulta. É lindo. Ah, não, porque a minha mulher é executiva, André, não ia dar tempo dela chegar, mas eu estou aqui. E às vezes eles ficam lá perdidos, porque eu falo demais, eles gravam, depois eu ligo para o esposo. É lindo. E isso é necessário, porque esse filho vai enxergar o pai. Então, o papel do pai é muito mais do que levar um espermatozóide para essa fecundação. O papel do pai é para o resto da vida. E até na hora do espermatozóide também. É o contrário do que muitos pensam. É o cuidado que você está tendo naquele período, o preparo da sua saúde que você vai passar. Ou você pode passar uma herança ruim da sua saúde, da sua genética, ou você pode passar uma herança boa da sua genética, com menos falha. Com a idade mais adequada, se possível. Eu estou falando que eu tenho 40 anos, mas foi o momento da minha vida que... são os caminhos da vida, né? É, mas com a melhor saúde, o meu melhor estado de saúde da minha vida. Procurei gozar da melhor saúde nesse período. Saúde, não só de percepção subjetiva, né? Do que é saúde mesmo, do meu bem-estar, mas também de exames e tudo mais, para conseguir passar aqui muito melhor para o meu bebê. E falando em livro aqui, o Glaucio está acompanhando aqui, né? Tá, maravilhoso. Você tem que seguir, gente. Doutor Glaucio Nascimento. Vai falar no Congresso também. Tu nem sabe. Eu, o Glaucio, eu estou com um livro emperrado que eu escrevi, que trocentas páginas. Eu tenho, eu escrevo demais. e eu fico com preguiça de reler tudo que eu escrevi. E eu estou com aquela troça emperrado, meu Deus do céu, está há um ano e pouco parado esse negócio e eu não tenho como, não vou reler tudo aqui porque eu estou numa correria pegada. E eu conversei com o Glaucio, eu tenho a grata satisfação com o doutor Glaucio Nascimento, lá de Recife. E ele vai ser o revisor do meu livro, tu acredita? Nossa, que prestígio. Que prestígio meu, né? Nossa Senhora, fiquei feliz da vida. Maravilhoso. Eu conheço poucos obstetras tão estudiosos quanto o Glaucio. Eu falo sempre isso pra ele. Ele é muito estudioso. Da 3 horas da manhã, ele me manda 50 artigos. No outro dia, 7, ele me pergunta o que eu achei. Eu falo, olha, eu estava dormindo, Glaucio, eu acabei de ver agora, dá um tempo aí pra mim. E ele vai falar sobre vitamina B9, na gestação folato, ácido fórico, qual que é a dose, se existe mesmo essa história de que excesso dá autismo ou não. O Glaucio vai falar sobre tudo isso na palestra dele. Vai ser incrível o congresso, Vitor. Claro. Quero te agradecer, meu amigo. Obrigada. Ah, não te agradecer nada. É um prazer estar aqui contigo falando de um tema que estou com entusiasmo aqui. E vai ser um prazer estar lá no congresso falando disso com toda empolgação. Eu estava, antes de falar contigo aqui, só os artigos que eu baixei, eu estava só dando uma olhada naqueles mais interessantes só pra puxar as conversas aqui. E é muita coisa. Sabe quantos artigos eu baixei? Não. Quem está acostumado a ver as minhas aulas, está acostumado que eu gosto de máximo... Artigo artigo artigo. Gosto de artigo. Porque como eu gosto de criar uma linha de raciocínio, eu gosto de embasar cada parte do meu raciocínio pra juntar. Eu sempre, muito tempo atrás, eu vi uma figurinha muito legal na internet que era assim, informação. informação. Informação são várias coraçõezinhos, várias bolinhas sem conexão. Conhecimento. Eu tenho várias, posso ter até menos bolinhas, mas cada bolinha se entrelaçando. Então, é o que eu procuro fazer. Tem muita gente que tem informação. Ah, não, mas aquele artigo diz não sei o quê. Não, mas junta aquele, mais aquele, mais aquele, a gente formata. E eu gosto de...